Tem 20 bugs, mitos e segredos aqui no Brookhaven Um deles me deixou com animação bugada e me fez voar E vamos lá né galera, pro primeiro segredo que temos aqui é no shopping Então vamos vir aqui dentro do shopping, entrar aqui dentro do cinema E agora a gente entra aqui nessa salinha e coloca uma criança Então vou pegar essa criança aqui E a gente tem que sair bem rápido, pronto, saí E agora a gente tem que ficar aqui fora do cinema, tá, enquanto a criança está dentro Agora é só você sair daqui de dentro E aí é só, você literalmente pular E olha só o que está acontecendo com a gente A gente literalmente sai voando pra todo lado, olha Que isso galera, nossa eu estou pulando muito alto cara Que tá maluco Nossa, eu cheguei aqui em vários lugares diferentes muito rápido E aí depois se você quiser tirar esse bug é só você simplesmente tirar a criança, tá É bem simples Mas eu gosto pra caramba desse segredo, é muito divertido Eu acho que vocês deveriam testar aí também, tá bom Porque é muito massa, de verdade Testem Agora galera, vou mostrar aqui um segredo que tem numa casa aqui pra vocês, tá E calma aí, deixa eu só carregar a casa Mas é essa casa aqui, tá bom Muita gente usa ela né, pra fazer roleplay e tal Até porque ela é muito bonitinha cara Olha só, cada parte dela é muito especialzinha Eu acho a decoração bem massa Enfim, agora vocês tem que vir simplesmente aqui né Só vir aqui nessa portinha que tinha Aí vocês vão parar nesse lugar aqui que tem aquário E olha só, tem peixinhos cara, mó fofo E aí gente, vocês vão simplesmente vir até aqui, tá bom E vão colocar um saco de dormir Pega aqui o saco de dormir e posiciona ele certinho E agora, olha só o que que acontece Você vem parar nesse chão aqui Olha que loucura galera, eu não sei se vocês perceberam Mas a gente está literalmente debaixo do água E olha isso, estamos debaixo do mapa e aqui tem uma água muito esquisita Eu acho que é a água da praia né É isso mesmo, é a água da praia galera Muito legal isso daqui Dá pra você ver literalmente tudo E galera, também tem um bug aqui muito interessante tá Vem aqui no aeroporto que eu vou mostrar pra vocês agora Simplesmente você tem que entrar aqui no aeroporto tá E ir para o avião Passa aqui nessa esteira E entra aqui dentro do avião Aí você vai apertar bem aqui em parachute né Que é paraquedas Mas quando você apertar já aproveita e coloca um carro E olha só, o carro vai literalmente começar a cair E olha só o que que vai acontecer O carro caiu e... Que isso? Ele... Nossa, ele foi muito longe Que isso galera? Ele tá rodopiando Galera, só pra vocês terem uma ideia Aqui é literalmente a praça do Brookhaven né Onde você nasce E olha quão longe isso chegou Olha só onde eu tô tá Eu tô muito, muito longe mesmo E olha onde foi parar o carro Na borda do mapa Ele literalmente voou Só porque eu joguei ele de uma altura grande Olha só onde eu estou Tô bem aqui E o meu carro tá aqui cara Do nada, do nada mesmo Isso daqui é muito legal cara Eu amo esse segredo de verdade Galera, eu vou mostrar o segredo aqui Da animação bugada que tem no Brookhaven Que vira aqui no fliperama Agora você vai vir nessa maquininha Literalmente começar a jogar Olha aqui pra trás E abre o seu editor de avatar Se você simplesmente sair do editor de avatar E agora Está com uma animação de zumbi Que é muito legal Inclusive Você vira aqui Dá pra você se pintar né De verde Pintar aqui né E vamos colocar uma careta de zumbi Vamos achar aqui Cabeça que seja parecida Pronto, coloquei Agora É só a gente mudar aqui né Nossa roupa né Pra ficar bem massa E eu não vou nem tirar o meu chapéu Olha só como ficou bonitinha A gente ficou bem assustadora né Ficou bem bonitinha Ficou maneiraça galera Dá pra assustar alguém É, não tem ninguém nesse servidor aqui Inclusive tem outra animação aqui Bugada Gosto pra caramba tá Vocês tem que pegar aqui a moto de vocês Agora é, só lembrando Tem que ser mesmo a moto tá Entrem nesse salão aqui de beleza Tô com a moto Isso mesmo Não sei se vocês sabem Mas tem como entrar aqui com ela Pra você vir mais ou menos aqui nessa parte E apertar nesse botão Agora você vai ficar meio que deitado Bugado na moto Agora é só você tirar a moto Olha só como você ficou Cara Você é Meio dobrado Não sei explicar Suas pernas estão normais Mas da sua barriga pra cima Você tá muito diferente E olha só Se você pesquisar bad aqui Você consegue pegar uma câmera E parece que você está dormindo Isso daqui é muito legal Galera Eu estou dormindo Enquanto eu ando pelo Brookhaven Muito legal ficar brincando disso Se eu consigo virar um bebê Talvez se eu conseguir virar um bebê Fica muito mais legal Galera Não dá Fica muito grande Pra um nenenzinho Fiquei quase um bebê Mas não Não dá Galera Eu vou mostrar pra vocês Os maiores bugs Que tem aqui no Brookhaven Então você provavelmente Não sabia dele Muito escondido Tem que vir aqui Basicamente né No hotel Aí é só você pegar um quarto Você pode ver né Que aqui tem a cama E tal Tem o computadorzinho E sabe o que eu acho estranho Cara Se você aperta nessa TV Nesse computador Tem como você literalmente Mudar aqui pra foto de um pouco Cara Nem faz sentido Tipo Nessa TV aqui funciona Em todos os jogos Em todos os jogos a TV Funciona Mas o Brookhaven funciona E aí você tem que sentar aqui Apertar nesse botão de kickback Agora é só você simplesmente Tirar o seu quarto né O seu apartamento E olha só Que ficou com essa animação aqui Toda bugada Cara A gente fica meio deitado Só as nossas perninhas se mexem Mas você não pode pular Em nenhuma dessas animações bugadas Senão a gente volta ao normal E é expulso do apartamento Automaticamente Então é isso Tome cuidado Vamos vir aqui nos apartamentos Do Brookhaven Mostrar alguns tipos de apartamentos Que tem né E de bug O primeiro bug que tem aqui Nos apartamentos É você ter que colocar Um saco de dormir bem Aqui na porta Entra nele E olha Você tem o apartamento vazio E de graça pra você Fica escondido Dos seus amigos aqui Você faz piquenique Fazer várias coisas legais Isso já foi um bug né Agora você tem que pegar Um apartamento de verdade Então sei lá Eu vou pegar O último da atualização né Vamos mostrar aqui O bug que tem nele Um bug muito massa né Esse é o apartamento Que teve na última atualização Aqui do Brookhaven Inclusive o Brookhaven Tá demorando um pouco Pra atualizar né Isso é meio estranho Enfim Aqui tem os discos e tal Que é produtor Isso não é isso que a gente quer A gente quer vir aqui Na sala do piano Vou mostrar um segredo aqui Que tem algo escondido Aqui atrás Vamos colocar aqui O saco de dormir Pra dentro dele E olha só isso O cofre escondido Da gente galera Aqui literalmente No Brookhaven Desse apartamento Vou sair também Porque Ora você vai ter que pegar Esse apartamento Entendeu Vambora Já liguei esse apartamento Aqui de skate Tem umas bicicletas E tal É bem massa Agora é Você tem que procurar Aqui uma sala Que tenha um espelho Não é essa E nem essa E também não é Esse espelho não Tá Esse quarto aqui Mas vocês sabem Onde que fica O segredo O cofre Fica bem escondido Aqui atrás Desse espelho A gente consegue Atravessar E chegar até ele Bem aqui Isso sim É muito legal Também Calma aí Porque aqui Também tem um banheiro Diferente Eu acho que é um banheiro Não me lembro muito bem Não sei o que é Mas aqui na pia É pia que vocês Foram no Brookhaven Ficarem pequenos E colocaram o emote machucado Emote derritado Você consegue Normalmente se esconder Dentro da pia É outra opção Pra você se esconder Se você estiver fazendo Esconde, esconde Claro que não podia Faltar o melhor apartamento Minha opinião De todo o Brookhaven Que é esse daqui O gigante Tem vários andares O segredo dele É que você tem que vir Aqui em cima Tá Aí vai ter meio que Essa tubulação E tem como você Entrar dentro dela Não é só isso Cara Eu consigo ir Para qualquer lugar Aqui conectado Ou basicamente Atravesso a parede Massa pra caramba Também São esses segredos Aí no Brookhaven E me digam Se vocês conseguiram Agora pessoal Eu vou mostrar O segredo Um item Secreto aqui no Brookhaven Primeiro Vocês tem que vir aqui Atrás do hospital Vindo esses pinos Amarelos Isso mesmo Esses pinos Que tem bem aqui Agora vocês vão entrar Aqui por essa janela De vidro quebrada Apertar nesse papelzinho Da agência Ele vai pegar fogo Agora é só você Sentar nessa cadeira E olha só Se você sair Ele vai colocar Aqui um código Bem esquisito Mas enfim Agora você vai voltar Aqui pro apartamento Pro apartamento não Hospital Agora depois que você Entrar aqui dentro Do hospital Entra na sala de raio X Tem que vir aqui Atrás desse quadro preto Aqui vai ter uma passagem secreta Agora é só você Apertar nesse papel Da agência Depois disso Você não vai estar pronto Porque você ainda Tem que pegar o seu carro Vou pegar esse daqui Porque eu acho ele Bem bonito Tá um dos meus favoritos Que tem aqui Pronto Vamos até colocar o tubo Pra ficar bem rápido Uau Caca véi Enfim Agora é só vocês Subirem as escadas Aqui do celeiro Tá bom Vindo aqui ó Nesse pilar Você vai ver um botão Secreto escondido Aperta nele Agora você simplesmente Vai embora Então vaza Vaza E você volta aqui No hospital Faz o mesmo processo Aqui pra sala de raio X Vai atrás do quadro preto E aperta nos papéis Da agência de novo E vem aqui atrás E olha só A gente liberou uma passagem secreta Que tem esse item secreto Cara É muito esquisito Ele é bem afiado Falando em afiado Não sei se vocês perceberam Mas aqui no hospital Crito uma nota Falando As seringas do Brookhaven Foram removidas do jogo Estarem de acordo Com os termos de serviço Do Roblox Então galera Eu aposto que muita gente Não percebeu Mas as seringas sumiram Agora não tem mais Além disso Tem um item aqui galera Que ninguém pega nesse item Percebi nisso Esse e esse item cara São comidas muito bonitinhas Mas quase ninguém usa Você já se perguntou Qual o melhor carro do Brookhaven O mais rápido O mais ágil Vou mostrar pra você agora É esse carro aqui Ele é tipo um Monster Truck É uma mega caminhonete Tem que ter uma Game Pass Está suavizando E você deve pensar Por que ele é melhor que os outros Gente Não tem carro mais rápido Que o outro Na verdade Você meio que tirar uma medida Mas não existe Literalmente não existe carro mais rápido Você tem uma opção De colocar velocidade Se você tiver a Game Pass Realmente Esse daqui Literalmente consegue subir Montanhas muito fáceis Porque a suspensão dele É muito grande Então olha A gente nem demora pra subir Muito tranquilo Pra subir ladeiras E tal Eu vou mostrar Uma outra comparação Com um carro normal Vira aqui Da mesma distância Vou pegar aqui né Um carro aleatório Olha Vocês podem ver Eu estou na mesma velocidade Vou colocar a suspensão Do mesmo jeito Pronto Agora olha só Sabe como ele começa A demorar a subir Começa a ficar lento E ele não sobe A ladeira com facilidade Não sei explicar muito bem Mas definitivamente O Monster Truck É o melhor Eu particularmente Acho ele meio feinho Cara Me desculpe galera Mas eu acho Inclusive tem a casa Segura do mundo também Eu vou mostrar ela pra vocês Você vira aqui Tá na casa Que tem aqui no morro Ela é literalmente A base militar Do Brookhaven Essa vocês não sabiam E basicamente O cofre Ele fica aqui embaixo Essa portinha Tipo se você apertar Nesse botão Ela não abre Entendeu Olha só Eu posso provar O cofre está aqui dentro Você não consegue entrar Cara Ela não abre Olha isso E eu vou provar pra vocês Mostrar onde que isso abre E porque a casa é mais segura Você tem que subir aqui No segundo andar Nessa casa Aí vocês vão sentar aqui Nessa cadeira Onde tem um papel E bem rápido Para o meio Então pronto Cheguei no meio Podem ver que não foi corte Galera Testem aí Foi montagem Não foi edição Simplesmente fui teleportado Agora pra sair daqui Que eu não sei como faz Espera Eu não sei como saio daqui Dá reset aqui né Inclusive pessoal Vou mostrar um outro segredo Que tem aqui nesse lote Se você pegar o hotel Vai nascer aqui né Normalmente E tal Prontinho Nasceu Agora você tem que vir aqui No elevador E vir aqui ó Nesse cantinho Sobe um andar E vem aqui nesse canto Mas tenta ficar pequenininho né Pra ficar mais fácil De você passar Porque aqui Um local escondido Pronto ó É aqui no primeiro andar Tem um localzinho escondido Debaixo do tapete No elevador Que fica literalmente o cofre E tem um espaço aqui Pra gente nadar Com essa água Que é meio estranho Mas beleza É isso Agora eu vou mostrar Um dos maiores segredos De todo Brookhaven A gente não sabe dele tá Você tem que vir aqui No hospital É tipo muito simples Aqui nessa parte de trás Do hospital Aperta no livrinho né Aquelas páginas E ele vai começar A pegar fogo Agora você vem aqui Na livraria Aí é só você subir Essa estante né Pula nela E olha só O que vai ter aqui Um livro Um livro secreto Depois que você pegar Esse livro É só você subir Aqui em cima Apertar nesse botão Aqui de museu Vira aqui nessa região E colocar o livro Ele vai fazer um barulho Olha só Vai começar a aparecer E desaparecer Um cara aqui No Brookhaven Isso daqui É muito legal E muito engraçado Os meus bugs favoritos Galera Vocês tem que testar É sério É muito bom É muito legal É muito legal É muito legal